João Paulo Mais atrás tocando assim A bola para Amaral Mais um jogo na direita para o João Paulo 45 Vamos a 47 Léo Moura Tentei para o Hernani Hernani domina Tentei Hernani Muita luta Tentei para o João Paulo João Paulo vai dominando Tentei para o Hernani Desde as pernas do Galhardo Renato Léo Moura Léo Moura Léo Moura Léo tentou fazer profundidade Agora volta no Renato Léo Moura Léo Moura Léo Moura Carregou bem Léo Moura Léo Moura Léo Moura Uma bola que ela espere detente Uma defenda Anoltan Mas não era fácil não Vai no cantinho, emra crímenos Ou reclamando Cela duas uma, né startups Ele reclamou Vai a chamar dapersão dos companheiros Jogada para gol, muito mais mérito do rencontro Saiu com rapidez da acessão no faço Ele fez uma boa defesa Aí você vê o Val Barreiro se representando, com oito gols no campeonato, o paraense e o Val Barreiro. E não vou lá nem me disse, não. Aí vem a torança. Vai passando por todo mundo e chegando no Elia. Aí para a Rafinha. Amaral. O Elia tentou se apresentar lá na ponta direita e chegou para fazer o corte no José Antônio. Aí o Amaral. Rafinha de novo. Vem com o coração do Bagardo. Ele recupera. Vai tentar o chute de novo, o João Guadirinho todo mês no fim. Aí terminava o primeiro tempo. Aí você está vendo o que surgiu. O Lavon já botou um geminho ali na coxa. No local, o grupo é atingido na ponta que ele recebeu. E aquela jornada de segundo do Hernani. Acabou virando um drible entre as pernas do marcador. Termina o primeiro tempo aqui em volta redonda. Hernani. Um para o Flamengo, zero para o Fluminense. São os intervalos de muitas atrações para você. E nós começamos com os refórteres. O Carlos Gil acompanhando tudo do Flamengo. O André Lohan, os lanches do clube do Ramos. A gente está esperando a saída do Hernani. Até para perguntar a ele sobre essa questão do gol marcado. Já que há duas semanas ele saiu comemorando, mas o gol foi do Rafinha. Mas a gente vai ter que esperar um pouquinho. A gente fica aqui no fundo. Eu vou ter que parar hoje. Então, e aí vai lá, André. Vai lá, André. O Hernani vai demorar um pouquinho. Flávio, no finalzinho aqui deu um fiozinho. Chegou? Deu um drible aqui em mim. É a preocupação, André. A expectativa é de ajeitar o time para o segundo tempo. O Hernani já está aqui. Então vamos dar o irmão ao torno do gol. O Hernani, há duas semanas no Rafinha, que todos vocês estariam comemorando, hoje nenhuma dúvida. O gol é seu mesmo, né? Sinceramente, agradecer a Deus, né? Foi um gol ali que, naquele lance muito rápido, mas a bola ainda chegou a ralar em mim, sim. Mas o gol foi do Rafinha, a gente pega essa vitória. E hoje, novamente a dupla, né? Trabalhamos a bola bem ali. E conseguimos jogar ali para fazer o gol. E conseguimos um gol muito importante para o meu tempo. Está aí, o importante é a bola entrar, Luiz. Muito bem, algum registro do lado do clube do Ramos, André? Ainda é possível? Certamente. O Zé Antônio está aqui comigo. Zé, no momento em que saiu o gol do Flamengo, você estava fora, né? Naquele lance ali, a bola bateu no seu rosto ou bateu na mão? Bateu na mão. Foi a bola que fez o meu rosto, para cada posto. Mas, foi por um trecho desse para a Fórmula 1. Agora, para a segunda-feira, para melhorar, ele não sabe o que bateu, né? Luiz, Roberto? Naquele lance da falta, né? Sem dúvida que foi absolutamente sem querer. O cara está protegendo ali o rosto, como disse o nosso governador Maricu. Daqui a pouquinho, na sequência do nosso show do intervalo, próximo globo, Libertadores América. A situação do Grupo 5, que tem Atlético e São Paulo. E ainda informações do Fluminense. E nesse grupo, quem vai conseguindo a vaga é o Arsenal e a Argentina, com esse gol que você está vendo aí. No jogo contra o Strongest da Bolívia. Globo, a gente se liga em você. Eu falei que estava vendo. Eu falei. Com dois mil e três, oferecimento. Icaú, o banco da Cômar do Mundo é brasileiro. Com trezentos e setenta, venda para o churrasco. Johnson & Johnson, novo hidratante bem cheia de vida. Vivo, venda em quatro de concursos da Vivo. Popagem, trezentos e setenta anos de inovação no Brasil. E Coca-Cola, sua mãe merece um abraço de uso. Semana que vem, a bola rola na Europa com a Liga dos Campeões. E assim o Brasil, direto do Novo Mineirão. Na terça, Liga dos Campeões da Europa. No final, Bahia de Munique e Barcelona. A partir de três e quarenta e cinco da tarde. E na quarta, é a vez da seleção brasileira. O melhor do esporte na terra da Globo, você já se acostumou. Estamos aqui em volta redonda, a noite é a gratagem. O Flamengo vencendo o clube do Vivo por um a zero pela Copa do Brasil. E construindo classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, para a segunda fase da Copa do Brasil. Mas agora o assunto é Tarta Libertadores da América. Aqui no nosso show do intervalo. Hoje, está acontecendo, por exemplo, a definição do grupo cinco, que a gente fala já já na sequência. Amanhã é a definição do grupo oito. O outro, que tem dois brasileiros. Hoje é o grupo três, perdão. Amanhã é o grupo do Fluminense e do Grêmio. Eles entram em campo com o Fluminense contra o Caracas, o Grêmio contra o Archipas, todos com possibilidade de classificação. O reforcer Kiko Menezes preparou a seguinte reportagem para a gente sobre os preparativos do tricolor. Está em jogo o planejamento do semestre do Fluminense. A possibilidade de sonhar com o título da Libertadores. A paz, a tranquilidade das próximas semanas de trabalho nas laranjeiras. Para os tricolores, não é uma partida qualquer. Mas também não é para exagerar. Não é um jogo do ano. Muita coisa vai acontecer depois desse jogo. Porque se você for aceitar, aí vão dizer que o próximo jogo é o jogo do ano. Se você conseguir morrer no primeiro jogo, você vai ver que o primeiro jogo é o jogo do ano. Aí vai assim. O Fluminense só não se classifica para a próxima fase da Libertadores se perder para o Caracas. O último colocado no grupo oito, mas que está a dois pontos no tricolor. E também com chance de passar de fase. O time brasileiro não vai poder contar com seus jogadores mais famosos. O Fred, o Beto e o Thiago Neves. Todos lesionados. Mas a tendência, é uma equipe ostentiva, serão três atacantes. Rainer, Rafael Sobe e Wellington Leite. Um Fluminense despalcado de craques, mas cheio de esperança. Valeu, Kiko Menezes. Obrigado pelas informações. Amanhã, boa sorte para o Fluminense e para o Grêmio, para os dois brasileiros na luta pela classificação. O grupo Grêmio, que é o grupo que tem uma sétima subida do melhor, de todos, tem o São Paulo também. O São Paulo, nesse momento, está caindo fora. Jogo do Murumi, sem gols. Na Argentina, um gol que está valendo a classificação. Você curte tudo, na voz marcante do Mel Batista. Pois não, Luiz? Então, São Paulo e Atlético Mineiro, no Morumbi. Novo início, o Oswaldo tentou cruzar e Vitor fez descente do seu tempo. Aí, o Ronaldinho cobrou falta com perigo. Mas o primeiro tempo acabou mesmo. São Paulo zero, Atlético zero, no Morumbi. E agora, na Argentina, Arsenal Strongest da Bolívia. Um cruzamento na área, acompanhe. Um desvio de cabeça e livre. Martim Lodge fez Arsenal 1, Strongest da Bolívia zero. Primeiro tempo, Luiz Roberto. Muito bem, meu amigo Mel Batista. Segundo tempo, vamos continuar acompanhando tudo. A tenta vencer para vocês. De Copa do Brasil, de Tata Libertadores. Já, já nós voltamos. Globo, a gente se liga, é você? O piloto que mais criou o Fórmula 1 na história, agora está no nosso time. E a estreia dele, como comentarista convidado, é neste fim de semana. Vou mostrar todos os detalhes do grito, momentos antes da largada. Grande treino do Parém. Treino é no sábado, às 8 da manhã. A corrida é no domingo, às 9, sempre no horário de Brasília. Então, você já sabe o Fórmula 1, 2013, é aqui na tela da V1. Mano, estou muito bem, Rubinho. Está ligado, Rubinho. Veja bem-vindo. Muito bem-vindo. Mais um comentarista convidado do nosso time da Fórmula 1, do Semana Grande do Parém. Estou aqui com o Júlio. Melhores momentos, pelo tempo, 1 a 0, Flamengo. É, o Júlio. Estou bastante, porque é complementado, principalmente porque o Renan também não ficou lá atrás em função da necessidade de buscar o resultado. Teve, a maioria dos estudos todos, de média e longa distância, que foi o primeiro com o Zé Antônio, que fez uma boa defesa. Um ótimo parque do Elias, deixando o Rafinha numa boa posição, o Gustavo Léo, o Fabiano, na verdade, fez uma boa defesa. Batida do Renato, um ótimo chute do Amaral, uma defesa, realmente, daquelas consideradas importantes. Isso aí é a jogada que o Renan estava saindo. O Flamengo conseguiu roubar essa bola, está vendo? Na saída. Aí você vai ver, que é a triangulação. O Rafinha poderia até ter feito a tentativa do gol, mas ele viu que o Renan estava numa posição muito melhor. Aí, sem emoção, roubou e o Renan acertou a que vai jogar o... A dificuldade maior, Luiz, com o Renan ter foi a falta de acerto de espaço, quando conseguiu criar o seu atacante. Essa foi a oportunidade. Já está vendo? O Gabriel Gabriel pediu a bola porque ele estava de 3, não foi de 3, não foi de 3. Daí é o Val, né? Que esticou, aproveitando uma ótima jogada de velocidade, com o Felipe fazendo defesa. Eu acredito que o Renan deva jogar um pouquinho mais à frente, arriscando um pouquinho mais em função de passar somente 45 minutos. Mas não vai arriscar tanto que o Flamengo joga uma boa partida, principalmente na mudança, mudando as suas laterais. Se tiver um bom, o Ramon saiu agora para o João Paulo. Bom, depois do futebol, Júlio, amigos do Brasil, nós temos o Jornal da Globo, com o a Cristiane Telano. A Cristiane traz os principais detaques do JG, que vem daqui a pouco. Boa noite, querido. Boa noite, Luiz. O Banco Central elevou o Enge no vírgula 25 pontos percentual a taxa básica de juros da economia. A FELIX agora está em 7,5% ao ano. E o Carlos Alberto Sárdenberg vai comentar. Os repórteres do Jornal da Globo, direto nos Estados Unidos, contam como está a investigação das explosões em Boston. Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura, fala ao Jornal da Globo. E o Zou da Noite, claro, no placar da rodada do Luiz. Ok, Cristiane, muito obrigado. Zou da Noite, o placar da rodada dentro do Jornal da Globo. Gatá, toma filha. Olha o que traz que o primeiro tempo do Rio e do nosso Grosso, né? Que pode gerar uma penalidade máxima. É muito clara sobre o bom sabe que é agarrado pela grande área. Olha o lance. E olha quando o Eduardo está olhando. Olha lá. Ele está olhando para bola. E o lance acontece ali na linha da pequenária. Mais, o ar pode ser olhando. É impressionante. É mais que as situações. É descarado ao agarrão do Elite. É o que eu falei. E pouco de mobilização. O ar tem que olhar a bola. A bola está quase 5 metros de altura. Não vai acontecer nada lá em cima. Tem que olhar o que acontece em nível dos seus olhos. O que é ali que pode acontecer. É ali que acontece o quê? Inequado. Não vai ficar lá enfiado ainda a grande área. Se ele voltar para trás de 6 metros, ele vai aumentar o período visualmente. E aí ele chegaria a penalidade máxima. Ou então, se os que estão escalados atrás do gols tivessem mais atuando, ele não teria nenhuma dúvida. No caso da Copa do Brasil, não há. Não teria nenhuma dúvida que nós também teríamos na Copa do Brasil. Vai começar o segundo tempo aqui. Em volta redonda, tudo pronto. A o Toriza Wagner-Riwey. Bola rolando. Está valendo. Uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O parulamento zero para o réu. E temos modificação, né? Luiz, o Remo fez uma alteração agora. Entrou o camisa 17, Clebson, que é meia. No lugar do joguinho, o caminho resto, o caminho número 2. Portanto, Clebson entrando no clube do Remo. Que interesse, que passará a jogar sem o líder. Sai o líder, exatamente ele. O terceiro joguinho do meio da vaga ali. E com isso, o time vai com 4-4 gols, na linguagem tática do futebol. Também não veio pelo título. Também não veio pelo título, né? É o mesmo, desde a exceção, claro, do João Paulo, que entre o Aurelio e o Finzinho, no primeiro tempo, no Galão Raul. E talvez por isso, o Flávio Araújo vai procurar minimizar o troco, essas mudanças de jogo que o Flávio estava fazendo, ambos dois laterais. Porque agora ele vai ter o jogo, só bater de frente, tanto com o João Paulo, como o Léo Moura, que está no lado direito do Flávio. Aí, você vê o Leonardo Moura. E manda do lado direito. Aí, para cima da marcação, o Léo. Cruzamento, Raphinha. Tudo interessante, Raphinha, tentou uma devolução. Acabou não acertando ali o choque.